Olá, eu sou o Neno, seja muito bem-vindo ao canal. Se você tem um ringneck, ele tá começando a gritar demais, gritar muito alto, fazer muito escândalo, é isso que eu vou te ajudar hoje. Então eu vou te dar as três principais causas que fazem os ringnecks começarem a gritar muito e muito alto, assim como a solução do problema. Antes de mais nada, assine o canal, porque eu dou dicas valiosíssimas para pessoas que se importam com a saúde dos seus ringnecks, e eu tenho certeza que tu vai tirar muito proveito desse material que eu faço com tanto carinho pra você. Então assine o canal e vamos ao que interessa. A principal razão dos ringnecks começarem a gritar muito, fora do comum, fazer muito barulho, é com relação às suas necessidades básicas, que é comida e água. Às vezes a gente pensa que tem bastante comida ali na gaiola, mas não. Tu vai ver, de fato, é só uma porção de resto de alimento, casca e coisa que ela não vai mais comer. Então sempre troque a aguinha, coloque uma água novinha e dê alimento suficiente pra ela, certo? Outra questão é com relação à carência de companhia. Os ringnecks, tá, no seu habitat natural, eles vivem em bandos, então eles são animais sociáveis. Assim como nós, seres humanos, se deixar a gente sozinho, a gente morre de depressão, fica maluco. Com eles é a mesma coisa. Então é importante que você sempre esteja a maior parte do tempo presente, dando carinho, atenção e brincando com eles. Se você fala assim, ah, mas o meu ringneck, ele é muito arisco, é muito brabo, não tem como brincar com ele. Eu fiz um vídeo, tá, dando passo a passo de como amansar o pássaro. Então assista o vídeo que eu tô deixando o kart agora no final, que tu vai tirar muito proveito dele, certo? E outra questão, então, por final, é o período de reprodução. Uma vez por ano, o ringneck entra em período reprodutivo e é normal ficar gritando bastante. Normalmente é no verão, mas nada impede que seja em outro período do ano, certo? Com relação a isso, a única forma de saciar-lhe a necessidade da ringneca seria botando um ringneck macho, certo? Mas se você não tem, não tem nada que você possa fazer. A não ser colocar um vídeo que eu fiz de músicas para amansar ringnecks, tá? Amansar não é a palavra certa. O verdadeiro é pra acalmar. E 99% das vezes funciona. Então usa o videozinho que eu coloquei aí e me diz se eu não tenho razão, certo? Assine o canal. Grande abraço e até mais!